Ei cara, peraí, peraí, antes do rap eu preciso falar uma coisa Você sabia que mais de 80% das pessoas que escutam rap aqui no canal não são inscritos ainda? Pô, inacreditável né? Então já se inscreve agora e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal E claro, deixa o seu joinha Por favor, fortaleça o nosso trabalho aí Agora, vamos ao rap! Você não responde para a melhor experiência Fui invocado, impacto nesse Adem vai ser bruto Não adianta, você vai chorar, a estrela do Nether hoje vai brilhar Minha explosão é tão forte, quem tiver com você vai junto Acho melhor você ir repensar, sua família vai viver de luto Aí você pode ficar bem ciente, eu juro nem vou dar um melhor de mim Nunca batia um deficiência, primeira vez eu vou causar seu fim Eu sou a ordem, não entra na frente, no mundo do fogo você não tem vez Suas orelhas eu vou explodir, a sua existência é uma estupidez Sou muito forte da mente assassina, no Nether eu mando te causo ruínas Sente a pressão dessa grande explosão, com regeneração você já tá nervosinha Sinta a emoção da melhor sensação de levar sua cabeça pra todos da vila Não vem com esse papo de fujão, eu vou te mostrar o que é Fui invocado, impacto nesse Adem vai ser bruto Não adianta, você vai chorar, a estrela do Nether hoje vai brilhar Minha explosão é tão forte, quem tiver com você vai junto Acho melhor você ir repensar, sua família vai viver de luto Acho que você tá emocionado, calma que não é bem assim Primeiramente vai lavar essa boca se você quiser se referir a mim Porque você é fraco, como é que pode achar que peita o Ward aqui? Abaixa esse tom aí comigo, senão eu já vou ter que te obstruir Pode falar do problema que eu carrego na minha cara Mas adivinha eu não ter olhar, não vai impedir de eu te dar um tapa Eu faço a minha parte no jogo, tenho importância aqui Agora fala, o Nether, se ninguém te invocar, como que você vai surgir? Eu sou o Warden, não adianta não cê vir peitar Que eu vou, que eu vou te matar E todos sabem que eu não preciso nem te enxergar Porque eu vou te escutar e roubar Eu sou o Warden, não adianta não cê vir peitar Que eu vou, que eu vou te matar E todos sabem que eu não preciso nem te enxergar Porque eu vou te escutar e matar